Tem muita gente lá, Cator. Tem muita gente, tem muita gente. E aí, quando chegou na sexta, aconteceu um episódio meio chato. O pessoal tá pedindo pra me falar do meu livro, depois eu falo sobre isso, que vai, todos esses assuntos aí tá no meu livro, daqui a pouco eu falo sobre ele. O que que acontece, mano? A gente, eu cheguei na sexta, cheguei cedo, 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 cedo. Quando deu umas nove horas da manhã, eu tinha falado com o pastor Real Elber, ele disse, tá bom, fica aí que eu vou te dar a oportunidade. Eu falei, cara, não vou poder deixar ele esquecer de mim, né? Eu vou sentar aqui na frente. Eu sentei na frente, eu pequenininho, se eu fosse lá pra trás, ele não ia me ver. Aí chegou um segurança. Aí ele disse assim pra mim, você vai pregar? Aí eu falei, ô meu irmão, pai do senhor, tudo bem? Então eu vou dar uma saudação. Aí ele disse, saudação não é pregar, o lugar aqui é pra quem vai pregar. Caraca. Aí eu falei, não, meu irmão, então é que se não o pastor Real Elber... Não vai me ver. Não vai me ver e tal. Aí ele disse, tá, saudação não é pregar, sai agora, antes que eu te tire a força. Caraca. Mano, eu com 12 anos eu ouvi isso, mano. E ele super ignorante comigo. Aí eu falei, amém. Aí eu levantei, mano, na hora que eu levantei, as lágrimas já rolando assim, sabe? A vontade de chorar já batendo, bem triste. Sentei lá atrás. Aí isso foi mais ou menos umas 10 horas da manhã. 11, meio-dia, uma hora, duas, três. Três e meia. Aí deu três e meia, terminou a mensagem. O pastor Real pegou o microfone e eu falei, cara, quer saber? Vou lá de novo. Cheguei lá no pastor Real. Pastor, o pastor falou, pronto, eu vou te dar a oportunidade. Fica atento aí que eu vou te dar a oportunidade agora. Aí ele deu a oportunidade pra dois cantores e me deu a oportunidade. Só que quando ele foi me dar a oportunidade, ele falou, irmãos, vamos fazer o seguinte. As câmeras desliguem agora, rapidinho, pra não dar problema depois e tal. Aí, ok, desligaram as câmeras. Quando você foi falar? Quando eu fui falar. Por quê? Porque você era menor? Mano, não sei se é porque eu era de menor. Acho que é porque eu era menor de idade, né? Aqui que... Hum, não sei. Uma burocracia chata, né? É, talvez, né? Aí, mano, ele me deu o microfone. Quando ele me deu o microfone, eu falei sobre a viúva de Sarepta. Teve um vídeo meu na Debrais, que eu falei sobre a viúva de Sarepta, que deu uma boa repercutida. Deu, acho que foi 100 mil realizações. Caraca. Aí, ok. Mano, nos Gideões eu ia. Tem até o vídeo. Muita gente postou o vídeo. A dificuldade pode ter entrado na porta da tua casa. Aí, o que aconteceu? A igreja começou a vir, mano. O pastor Reuel, que mandou desligar as câmeras dele mesmo, pegou o celular dele assim e começou a filmar. Ele filmou 3 minutos. 3 minutos da saudação. E postou no Facebook. Pá! Mano, quando ele postou esse vídeo, bateu mais de um milhão de visualizações. No Facebook? Caraca, mano. A dificuldade pode ter entrado na porta da tua casa. Mas ela não vai entrar. Aí, eu falo sobre isso e tal. Mano, pá. Quando terminou isso, é a mesma coisa. Pastor Reuel. Cadê os pais dessa criança? Vamos orar por ele. Ele disse, a partir de hoje, você é um pregador dos Gideões missionários da última hora. Caraca. Mano, quando ele começou a orar por mim, eu não aguentei. Porque eu lembrei de todo o processo, mano. Lembrei de tudo. Porque quando a gente foi para os Gideões, a gente foi um pouco apertado. Meu pai pediu dinheiro emprestado para o meu irmão, na época, para a gente ir. Mano, foi complicado. Não foi fácil. E aí, eu comecei a chorar. E era um sonho, né? Você não ia ter retorno. Era um sonho. Era um sonho. Mano, mas ali... É tudo o que eu digo assim, né? Sim, sim, sim. Ninguém ia te abençoar. Era total investimento seu. Exato. Mano, e ali Deus me errou de uma maneira muito especial. Aí, ali foi quando eu comecei a viajar para fora pela primeira vez. A primeira viagem que eu fiz para fora de São Paulo, de outro estado, foi Goiás. Para pregar. Caraca. Para pregar foi Goiás. Goiás é top, né? Mano, uma benção. Uma benção. Hoje é um dos estados que eu mais vou. Caramba. O estado de Goiás é um dos estados que eu mais vou. E aí, mano, Deus começou a honrar. Deus começou a abençoar. Quando eu fiz, acho que uns 15 anos, aí eu comecei a viajar bastante. Pá, 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 pá. E hoje, graças a Deus, até hoje veio. O pessoal pensa que as coisas começaram a acontecer na saudação do Braz. Ajudou bastante, mas não veio a partir disso, né? Teve... É, mas ali naquela saudação, eu lembro, eu estava no público no dia. Você já chegou lá com o Matheus Nonato. O pessoal já sabia quem você era. Sim, sim. O pessoal já sabia. Já era o Matheus. Já tinha um pessoal que sabia. Talvez em alguns lugares as pessoas não te conheciam. Isso, deu uma notoriedade no Brasil. Sim, só que, tipo assim, você já era o Matheus Nonato. Principalmente em São Paulo, muita gente já me conhecia. Sim. Mas aí, essa saudação, ela... Mano, e foi algo, assim, muito que eu não estava esperando, entendeu? Porque, assim, antes desses vídeos saírem, me diz, quando foi que você viu um vídeo daquela qualidade sair na Adebrais? Não saía, porque a... Eles nem postavam e não deixavam gravar. Eles nem postavam. Quem postou não foi a Adebrais. Foi o Adoradores da NET, se eu não me engano. Mano, mas como que eles pegaram esse vídeo, velho? Mano, eu não faço a mínima ideia. Caraca, os caras burlaram o sistema da... Mano, eu não faço a mínima ideia. Só sei que... Pum, postou. Viralizou. Mano, jogador de futebol, postou. Cara, eu falo, se você vê o vídeo, é louco. Você se arrepia, é impressionante. Agora, eu falo para todo mundo que me pergunta desse dia. Eu estava lá, mano. Eu estava no público, eu estava no altar. Eu estava do lado do Matheus, praticamente. Cara, quando ele aplicou que a igreja reagiu, a sensação que dava... Quem já foi no estádio de futebol vai entender o que eu estou falando. Quando o time faz um gol, que você não escuta o que o pessoal está falando. Você só escuta aquele... Sabe? Você não conseguia ouvir glória a Deus, aleluia, língua estranha. Você ouvia só um barulhão, assim, um eco que vinha para o público. Assim, ó. Meu, eu parei, olhei aquele negocinho e parecia que o braço ia descer. Parecia que o pessoal ia descer, assim, ó. Foi incrível. Foi bem. Tanto que depois quem pregou no dia foi o pastor Leandro Sozzi. Pastor Leandro Sozzi. Forte abraço, pastor Leandro Sozzi. Vai estar aqui com a gente. Cara, é top demais. O pastor Leandro Sozzi pregou muito nesse dia. Eu lembro a mensagem dele sobre o Pedro. Sim. Pregou muito esse dia. Mas ele não conseguiu fazer o que o Matheus fez nessa oração, de verdade. Até porque o pastor Leandro, ele vem numa outra pegada. Mas, tipo, aquele dia o negócio estava com o Matheus. Sabe quando a pessoa vem e você vem numa mensagem simples, tranquila e objetiva. Porque assim... Você veio num propósito de oração ali, Matheus? Você estava, tipo, em consagração? Foi a semana inteira. Essa é a diferença. Porque assim, Gabi, a Adebrais em si, os pastores da Adebrais, muitos sempre abriram as portas pra mim, entendeu? Pastor Eduardo Souza, sou muito grato. Pastor Samuel J. Marques, pastor Heraldo. Mano, muito pastor aí que... O pastor Zé te deu oportunidade. Pastor Zé, pastor Fernando. São pastores, assim, que abriram a porta, assim, me ajudaram demais. Tem uma... Tem algo que eu ouvi uma vez, eu fui pregar na... Em Espírito Santo. E aí foi cantar o Victorino Silva. A Deus seja a glória. Mano, ele falou um negócio que eu achei muito interessante. Cara, uma lenda, né? Depois de ter passado tanta coisa, muitos anos. Falei, irmãos... Ninguém chega sozinho. Ninguém. Ninguém chega sozinho. É por isso que muitos não chegam. Exato. Ninguém chega sozinho, ele disse. Se eu cheguei aonde eu cheguei, é porque alguém me ajudou. Exato. Tenha dúvida disso. Mas até nisso é um processo muito complicado. Porque você pedir ajuda pra qualquer um não é fácil. Porque muitos não querem ver você onde você está. As pessoas querem te ver bem, mas não querem ver você melhor do que elas. Uou. E nisso, mano, Deus levantou esses pastores. E eu não falo só deles, mas de muitos outros. Te abraçaram, né? Como pontes. Como pontes mesmo na minha vida que me ajudaram. Que me ajudam até hoje. Que me aconselham. E isso é muito importante. Isso é uma bênção. E eu sempre dei saudação na Debrais, nas vigílias e tal. E essas saudações, eu já tinha pegado mais ou menos o jeito. Tem que ser algo rápido, prático e objetivo. É algo rápido. Mano, é um tiro só. É curto e quente. É curto e quente. É um tiro só. E assim, um conselho que eu dou aqui ao pessoal, a quem quer ter um mistério, quem quer pregar, cantar, seja objetivo. Seja prático. Pega essa dica aí. Não adianta você fazer uma mensagem de 40 minutos se você, às vezes, só vai ter 10. Você tem que saber estar adaptado ao que você tem que fazer. E fazer bem. Fazer com excelência o que você precisa fazer. Exato. É 40 minutos? 40 minutos aqui, ó. É 10 minutos? É 10 minutos aqui. Não perca a força. Não perca a essência. Se é 10 minutos, que seja 10 minutos com excelência. Com excelência. Se é 40, que seja 40 com excelência. Às vezes, é nessa oportunidade de 10 minutos que você vai ter... Vai pregar 40 em muitos outros lugares. Exatamente.